Música Bom de pesado, tamo na pista, só o BC, bicha dois queitista Bom de pesado, tamo na pista, os maloqueiros O ataque é terrorista, então bom de pesado Bicho é a retomada da cidade por parte dos escurridas O centro da cidade é um lugar que não foi feito pra pessoas da periferia morarem E a gente vai lá e ocupa a cidade, sabe? É um uso público que a gente faz Amarra mesmo Já que a cidade é negada a nós, a gente vai ocupar na amarra Já que ser livre é ser criminoso Esse vai ser o preço da nossa liberdade, então Não é nossa culpa, entendeu? Mas não é a gente que criou opressão, a gente só é livre É a opressão que oprime a liberdade A propriedade privada, a burguesia no geral É muito mais autoritária do que uma pichação Eu falo, como é que um jovem da periferia Ia ter a chance de colocar o nome dele no topo de um edifício No centro da cidade, se não fosse através da pichação, entendeu? Se ele fosse uma empresa, ele conseguiria isso facilmente Então o que vale é o capital Você vale o que você tem A gente tá questionando o que com a pichação? Um gosto estético, um padrão estético E a gente é criminalizado por conta de uma estética Talvez se os pichadores fossem os caras dos jardins, do Morumbi Todo mundo ia achar lindo, tá ligado? Ia achar incrível Você fala, ah, nossa, os pichadores são demais Mas como é um movimento na periferia É coisa de bandido, de vagabundo Infelizmente, é muito triste dizer Que é muito comum o extermínio do jovem da periferia Isso realmente é uma realidade Não tem como ser negado A favela se organizou, né Quem abaixou o homicídio Foi o crime, não o DHPP E isso todo mundo que mora numa comunidade sabe Hoje então, quando morre alguém Fica claro quem foi A gente não precisa nem falar Aqui não importa seu carro, sua roupa Importa seu rolê na rua, sua trajetória Você não precisa necessariamente ter um picho bonito Pra ser respeitado, entendeu? Você pode ter um picho considerado feio Mas se o seu rolê for respeitado na cidade Se você é um cara que ocupa a cidade Tem bastante rolê Você vai ser reconhecido também Então tem vários tipos de reconhecimento no picho, né Difícil você ver um movimento que interliga De uma forma tão democrática toda a cidade, entendeu? Eu acho que o picho, além de libertar, ele é democrático, sabe? Ele ensina as pessoas muitos valores de humidade, de igualdade A pichação é um grito, é um grito mudo Tipo assim, se a cidade não me escuta Se a cidade não me ouve Eu vou falar de alguma forma E a pichação é essa voz A gente tem o controle da cidade na nossa mão No sentido, assim A gente tem um domínio estético sobre a cidade Onde a gente conversa pelas paredes De 2008 pra cá Depois que teve uma série de atropelos Aos painéis de grafite Os ataques às galerias e tal Deu uma melhorada Muito grafiteiro aí repensou Na hora de estar fechando pro estado E estar sendo usado como uma vassoura Eu acho que tem como fazer coisas com integridade, sabe? A pichação não é obrigada a respeitar nada que é privado Se o grafite se tornar algo privado O bicho, ele não é obrigado a respeitar Perde a legitimidade O parâmetro de respeito na rua É a transgressão O parâmetro de respeito na rua Obrigado.